Música Os pacientes onco-hematológicos estão no grupo de risco para a COVID-19? Para começar, é importante explicar que grupo de risco não quer dizer quem tem mais chances de contrair a COVID-19, mas sim quem tem uma maior predisposição para desenvolver a doença em sua forma mais grave. Como estamos falando de um cenário ainda novo, não há uma categorização por tipo específico de câncer, mas, de uma forma geral, os pacientes onco-hematológicos estão considerados como grupo de risco. Isso acontece porque os cânceres podem levar à diminuição da imunidade do paciente, imunossupressão, por características da própria doença, variando de tipo para tipo de câncer. Essa variação também ocorre nas terapêuticas, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, etc., utilizadas no combate à doença, já que algumas são mais imunossupressoras do que outras. Segundo a SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Pacientes com cânceres do sangue, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, doenças mieloproliferativas e síndrome mielodisplásica, recém-transplantados de medula óssea e pacientes em tratamento com quimioterapia, se enquadram com o maior risco para desenvolvimento da forma grave do novo coronavírus e devem redobrar os cuidados a fim de evitar o contágio. E atenção! Doenças que afetam os glóbulos brancos, em especial na série linfóide, como é o caso das leucemias linfóides aguda e crônica, possuem maior predisposição para complicações com doenças virais, como é o caso da COVID-19. E os pacientes em remissão estão no grupo de risco? Pacientes em remissão que não realizam mais nenhum tipo de tratamento de controle e ou manutenção e que se apresentam sem evidências de câncer têm o risco aproximadamente igual ao de uma pessoa da mesma idade que nunca teve câncer. Em caso de dúvidas, consulte sua equipe médica e conte com o apoio da Abrali. Até o próximo episódio!